Oi gente, tudo bom? Então gente, eu dei uma sumida do canal, acho que eu tô com quase um mês sem postar nada no canal É porque vem acontecendo umas coisas na minha vida, umas mudançazinhas, mas que eu vou gravar um vídeo explicando tudo pra vocês, se Deus quiser E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra tá recebendo as notificações E não esqueça avaliando o vídeo no final, tá? Então gente, hoje eu estou de cabelo presa, eu tomei banho, tá? Mas não molhei os cabelos porque a pessoa está com preguiça Mas eu escovei já os dentinhos pra não aparecer aqui com feijão nos dentes E hoje eu não passei o perfume bom, foi colônio, por causa que eu não vou estar passando perfume bom pra gravar vídeo pra vocês Se vocês nem estão sentindo o cheiro, já pensou? Não tô podendo comprar perfume bom agora, que agora eu tenho que gastar com fralda Mas então gente, o vídeo de hoje vai ser das primeiras comprinhas do enxoval do bebê Eu ia dizer o nome, quase escapola aqui o nome do neném, mas eu não vou falar agora Eu acho que eu vou dizer o nome pra vocês no Instagram E depois, ou se não eu faço um vídeo, eu vou ver aqui como é que eu vou fazer pra dizer o nome pra vocês Mas eu já escolhi o nome e que eu achei bem bonito, mas isso vai ser assunto de outro vídeo Então gente, eu fui um pouco burra, confesso Era pra me ter esperado mais a Black Friday, mas ao mesmo tempo Não sei se valia a pena por ser muita correria E ter muita gente, eu acho que ia ser ruim pra mim E a pessoa já tá aqui com quase sete meses Eu acho que ia ficar um pouco... ia ser um pouco ruim pra mim estar naquela multidão Então gente, deixa eu dizer uma coisa Não é propaganda, até porque meu canal não é grande o suficiente pra fazer propaganda Mas é só uma dica Gente, eu comprei umas coisas na Americana que valeu super a pena E que eu até vou, quando eu voltar... Porque eu não comprei tudo, tá gente? Tô comprando as coisas do meu bebê aos poucos Até por causa da grana que tá difícil Então a gente vai fazer assim, a gente vai ficar comprando as coisas aos poucos Aí eu vou ver o que é que precisa e vou fazendo a lista e assim vai Então super vale a pena comprar as coisas na Americana O tecido das coisas são bem bons E o preço tava ótimo Não sei se foi no mês da Black Friday, não sei Mas eu se prestava bem... Eu acho que é até bom Eu vou mostrar até depois aqui um... Pra vocês terem noção do produto da... Das roupinhas da Americanas Uma roupinha de uma lojinha que... O preço lá... A lojinha que tem perto daqui onde eu moro, assim Perto assim, Tianguá Que lá a lojinha é bem conhecida As pessoas compram bastante coisa lá E eu vou mostrando Estou afegante Comer um doce de leite Então Deixa eu mostrar aqui pra vocês Primeiras coisas que eu comprei na Americanas Gente, olha isso aqui Olha só o posto com isso Foi R$20,19,99 Super baby Gente, coisa mais linda Eu quis comprar umas coisinhas pequenininhas Que ele pudesse usar logo de começo Eu achei muito linda Aqui eu comprei na Americanas, ó Lojas Americanas Gente, o tecido é muito bom, assim É grossinho, bem fofinho Eu amei Foi um dos bodyzinhos, assim Que eu mais gostei Teve coisas que eu vi lá Porque primeiro eu fui na Americanas, sabe? Porque minha intenção era comprar o berço cercado Só que aí Eu achei o preço bem salgado E eu acabei comprando as roupinhas Gente, façam a lista Mas é bem difícil Eu fiz uma lista Só que na hora A gente fica vendo as cores A gente fica querendo pegar Tem muita coisa linda lá E acaba que sendo meio difícil Você seguir bem a lista Principalmente eu que fui na intenção De comprar o berço Mas eu comprei muita coisinha, assim Que eu achei que valeu super a pena Esse outro bodyzinho aqui, ó Comprei na Americanas também Ele é de 9 a 12 meses Foi R$24,99 R$25,00 Gente, cor mais linda Eu achei muito, assim Muito fofo Eu achei lindo Gente, sério Eu queria que vocês pudessem pegar aqui Pra vocês verem O tecido Como é gostoso Mas sério Esse daqui, gente Não posso Não posso com a cor dessa Dá vontade de dar um murro Eu também vou na Americanas É um conjuntinho Ele foi R$34,99 R$35,00 Ele é de 3 a 6 meses Gente, ignora qualquer barulho de fundo, tá? Que é essa camisazinha Cor mais linda Meu Deus do céu Dá vontade de apertar Olha Coisinha mais linda Com esse calção Porque eu posso com isso, gente Eu posso com um negócio desse tamanho Tem nem tamanho de gente ainda E esse daqui que eu achei Deixa eu ver Esse daqui eu acho que foi Esse daqui eu comprei na loja Vou mostrar depois Sem fôlego já Ai meu Deus Não posso com isso também Comprei na Americanas Super amei Esse foi um das coisas que Eu mais gostei Que eu achei muito lindinho E assim Parece um Um modelo De uma roupinha assim De antigamente, sabe? Que foi esse Esse macacãozinho aqui, ó Ele foi 30 reais 29,99 Gente, eu achei muito lindo Sério, eu queria que vocês pudessem Pegar realmente Pra vocês verem a diferença Desse tecido aqui Pra que eu vou mostrar da lojinha Eu achei muito lindo também Aí lá na Americanas Eu comprei só isso Eu comprei também Na Americanas Esse pacotão de fralda Aqui da Huggies Ele vem Eu comprei M Porque eu tenho Os pacotinhos P Ele tava de 17 reais Vem 32 fraldas Eu achei que o preço tava ótimo Então eu comprei Aí lá na Americanas Também eu comprei Esse kitzinho aqui De 3 De 3 meias Que eu achei muito linda Também, ó Eu tô querendo também Comprar umas meias Diferente Aí eu comprei Na Americanas Também Eu comprei uma coisa Que eu Eu me arrependi De não ter comprado mais Que eu me lembro De ter usado No meu menino Que eu gostei muito Que foi esses lenços Da creme Deixa eu ver Se eu tô com a notinha Aqui Eu não tava Aqui nesse instante Sumiu Mas eu acho Que tava de 10 reais E vem Sem lenço Sem toalhinhas Umedecida E eu me lembro Que esse Que eu gostava Bastante Desse daqui Também Eu pretendo Comprar mais Pretendo também Comprar da turma Esse da Huggins E da Pampett Também é muito bom Então, gente Essas foram as comprinhas Que eu fiz Na Americanas Juro que eu tô procurando Eu só sei Gente Tudo que eu comprei Eu só sei Que no final Deu quase 500 reais Pra vocês verem Que coisa de criança É muito caro É caro Mas É assim mesmo, né E essas coisas Que eu acho Que na Americanas Deu Não lembro Acho que deu 200 e alguma coisa Acho que foi Mas eu achei Que valeu super a pena Eu vou até Separar aqui Um Macacãozinho Desse Pra vocês Entenderem A diferença Das coisas Da Americanas Pra lojinha Esse macacãozinho Aqui Se não me engane Foi Acho que foi 40 reais Aqui eu comprei Numa lojinha Ele é RN O tamanho Mas assim O tecido desse Também é bem É até bom É quase a mesma Coisa desse Mas esse daqui Gente Parece assim Ser mais fofinho Não sei Como se fosse Assim mais Algodão Sei lá Uma coisa assim Esse eu acho O tecido mais pesado Mas eu achei Ele muito lindinho Também Coisinha mais linda E outra coisa Eu tenho que comprar Também umas coisinhas Mais de moguinha Porque pelo jeito Ele vai nascer No inverno E eu tenho que Comprar mais Coisinhas de frio Apesar que Aqui é muito quente Esse daqui Também foi Um que eu comprei Na lojinha Coisa mais linda Meu Deus Eu não gosto Assim Apesar de estar Uma coisinha mais Assim Eu gosto De Tipo assim Um Esse bórezinho Você vê que é de criança Mas ele parece Mais rapazinho Tem uma pegadazinha De mais de rapaz Eu gosto Eu não gosto De coisa muito De tipo assim Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Eu comprei isso aqui Só por causa Que tipo assim Todo mundo dizia É bom tênis Eu fiquei pra levar Pra maternidade Mas assim Particularmente Eu não gosto muito Que são essas roupinhas Assim Deixa eu tirar De onde o saco Ó Essas assim Eu não Eu não sei Eu não gosto Muito Aqui foi bem baratinho Eu acho que foi R$15 Acho que foi a coisinha Mais baratinha Que eu comprei Mas eu achei Até bonitinha Assim Quando tava no saco Eu não gostei muito Não Mas quando eu tirei Eu vi que Valeu a pena R$15 E não é feio Eu achei bonitinho E vem também A meinha E a luvinha Essas coisas Que eu comprei Na lojinha Tá Aí aqui foi R$5 O pazinho Da meia Da meia E das luvinhas Eu não vou comprar Muita luvinha Eu comprei mais Assim no par Porque luvinha É uma coisa Que nem usa muito Ao menos Eu nem usei muito Do meu filho O Dom Primeiro né Aí tá aqui ó Na Americanas Deu cento E R$86 Foi mais Foi R$186 Ó Deixa eu mostrar Aqui o total Ó Não sei se focou R$186 R$186 e R$27 Aí teve umas Coisinhas que eu comprei Por aqui também No lugar em que eu moro Porque aqui as coisas É bem caro né Aí eu tô comprando Aos poucos Que tava numa promoção Mas eu achei que nem Compensou muito Mas ao menos Na verdade Foi essas fraldazinhas Comprei dois pacotes Tava de R$6 E vem onze fraldas Eu comprei no tamanho P Aí eu tô olhando também Pelo tamanho Depois eu tô Eu pretendo fazer um estoquezinho De fralda Não muito Porque a gente acaba Sem saber se a criança Se dá Quer que ela marca Ou não né E Mas eu pretendo Fazer um estoquezinho De fralda Nem tanto de produto De higiene Por causa que eu tenho Meu filho né E acaba A gente acaba aqui usando Eu tinha comprado Umas coisas E acabei usando nele Mas eu vou comprar Assim ao menos Algumas coisinhas Aí eu comprei também Esse Eu não sei porque Que eu tirei o preço Eu não lembro O preço desse negocinho Mas é um kitzinho Da Muriel Eu amo o cheirinho Desse produto Eu uso no meu filho E pretendo usar Nesse outro também Eu gosto muito Dos produtos Da Da Muriel O cheiro É bem agradável Eu não gosto daquela cor Do cheiro muito forte Aí aqui eu não comprei Na lojinha não Eu comprei por aqui também Esses dois pacotes de fralda E esse kitzinho de shampoo Aí eu comprei também Esse Esse negocinho aqui É Pijamazinho Gente eu não ia abrir Não ia abrir Mas acho que eu vou acabar abrindo Porque eu não gosto De assistir vídeo E eu ver as coisas no saque E a pessoa não me mostrar não Eu vou abrir Sem vocês Mas quando eu assisto Os vídeos do povo Eu gosto que o povo tire Pra eu poder ver Como é o produto Sou curiosa Não vou mentir Ó Oh meu Deus Que coisa mais linda É fininho Eu não tinha Ó a coisinha linda Um pijaminha Pra dormir Eu comprei no tamanho M Mas eu acho que eu vou comprar um Um P e um G também Pra poder ter Aqui eu achei o precinho Assim bem salgado Mas eu gostei tanto Que eu pretendo até comprar outros Quando eu for nessa lojinha Eu vou Comprar Outro desse daqui Que é aquele kitzinho De A toquinha A luvinha E o sapatinho Foi R$33 Gente mas é tão lindo Tão assim Sei lá Parece assim cor Gente rico Sabe Eu digo eu vou Quando eu for lá Eu vou comprar outro Eu achei tão lindo Tão lindo Assim tão Sei lá Coisinha assim de Tão chique Olha Coisinha mais linda Do tamanho É o tamanho disso aqui Gente é o tamanho disso aqui Eu posso com isso Tamanho de nada Coisinha assim de nada Aí veio com Com essa toquinha Eu pretendo comprar outro Acho que eu vou comprar a branca Olha que coisa linda E a luvinha E o material é tão bom Assim bem grossinho Como ele vai nascer no inverno Eu vou comprar Mais Aí eu só comprei Um pacote desse Coelho A mãe disse que Precisa de mais Acho que eu vou comprar outro Eu vou comprar mais Dois pacotes desse Eu vou abrir Eu vou abrir Porque eu sou dessas Eu sou curiosa Se você tiver também Que curiosidade Vou pra vocês verem logo Quero discutir Esse dele é bem bom É grosso Desculpa os vizinhos Tá Ó É até bem grossinho Um tamanho assim Bem grande É gostei E comprei Só um pacote de fralda Gente, acho que tem um preço Pera aí É R$19 Esse kitzinho de coelho Foi R$19 Aí eu comprei esse de fralda Não sei por que que fralda É tão caro, né Ó, R$27 Aí elas vêm Cinco Fraldas E esses coelhinhos Vêm Um, dois, três Vêm três E eu tô abrindo Essa daqui Gente, acho que ela é um pouco mais carinha Porque ela já vem banhada Banhadinha assim, ó Não precisa Porque eu lembro que do meu Do Dom Eu comprei sem ser assim E ela fica desfiando Ó, e essa eu já comprei desse jeito Que eu acho que super valeu a pena E ela não é muito fina, ó Ela é mais grossinha Você pegando assim, ó É duas fraldinhas assim, ó Coladinha Ela é mais grossa Então eu achei que valeu a pena Aí quando a gente já tava indo embora Eu acho que nessa Eu nem lembro Mas eu sei que no total de compra Deu quase R$15 aqui, gente Não sei explicar não Mas deu Aí aqui Quando a gente tava quase indo embora O homem falou que tinha lá Umas bolsas que eram bem contas e tal Ele mostrou Eu acabei me agradando de um Mudou um kitzinho de bolsa Eu não pretendia comprar kit de bolsa Ah, aquela coisa toda Porque é bem caro Tem kit de bolsa que chega até R$400 Então Não dava E esse kit de bolsa Achei aqui muito bonitinho E o preço ótimo Foi só R$90, gente R$90 Pro kit de bolsa Então é super Que valeu a pena, né Tirar aqui do saco Eu pretendo também gravar um vídeo De presentinhos Que o bebê ganhou Ele ganhou muita coisinha legal também Eu sou de tentar aqui desamarrar E eu vou mostrar depois pra vocês Eu também já Ele ganhou até umas coisinhas Que eu vou mostrar Mas eu não vou mostrar nesse vídeo não Que senão vai ficar muito grande Porque eu sou daquelas pessoas Que quer mostrar assim detalhadamente Sabe? Gente, é tão feio Gente, dá pra eu mexer Dá pra eu chegar assim em casa todo dia E mexer nas coisas Tá? A coreana, ó Ó, esse kitzinho de bolsa aqui Eu achei muito bonitinho Ele vem em três bolsas Vem essa daqui A grande, ó Aí tem a média E a grande Mas ela não é tão grandona Aí a média, ó E a pequena Pequenininha, é bem pequenininha assim mesmo, ó Então essas foram as compras Gente, toda vez eu esqueço Por favor, me sigam no Instagram Que eu sempre tô postando as coisas por lá É, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, tá? O link que vocês cliquem já vai direto Então o vídeo foi esse Essas foram as comprinhas Eu não vou mostrar, gente, a barriga hoje Tá? Nesse vídeo Por causa que eu pretendo gravar um vídeozinho mostrando Explicando as mudanças que teve no meu corpo, tá? É falando de... A respeito do corpo Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima, tá? Fui Amor Agora me ajuda a levantar Sim, pode nem falar Agora Pode abraçar